E a partir do dia 2 de janeiro, a Prefeitura de Pingamanhangaba passa a disponibilizar para uso público as quatro salas do velório do Cemitério Municipal de Moreira César. A Prefeitura já informou que as empresas funerárias devidamente regularizadas e sediadas no município poderão utilizar as salas do velório municipal de Moreira César para a realização de cerimonial de velório de munícipes. As empresas funerárias que tiverem interesse em utilizar o espaço público em questão deverão protocolar uma solicitação junto ao sistema UNDOC a fim de verificar se a sala é disponível na oportunidade. A solicitação mencionada e o agendamento da sala poderão ser realizadas todos os dias da semana, das 8 horas da manhã às 4 e meia da tarde, sendo necessário haver confirmação pelo telefone 12-3550-0387. O Cemitério Municipal de Moreira César foi inaugurado no último dia 31 de outubro e utiliza um sistema moderno e ecológico de sepultamento realizado através da decomposição aeróbica assistida por calor e baixa pressão. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de Pingamonhangaba. Nicolas Galebe para a Rede Metropolitana.